Segue então um exercício de gestão de significado. Então uma das bases da gestão de significado é essa regulação de onde apareceu tensão é você deslocar a sua atenção e como que a gente faz isso então primeiramente localizando a origem da tensão para para localizar a origem da tensão né sempre que aparecer uma tensão normalmente vamos pegar a física né uma tensão física então eu estou tenso estou com dor na lombar só um exemplo a gente sempre pensa no remédio para dor e a gente pensa não tô sentando direito né mas a pergunta que você faz para abrir caminho é a seguinte não que você não tenha que cuidar da sua postura né mas você vai cuidar da sua postura mais facilmente se você fizer a seguinte pergunta né a pergunta de gestão de significado né estou com uma tensão aqui na lombar diante disso qual a tensão é necessária o que está precisando de atenção no meu corpo ou na minha vida para que eu consiga resolver né então lembrando a tensão significa não negação da tensão não não vai haver mais tensão então como que eu faço isso né o que precisa de atenção e eu vou citar um exemplo prático agora de como que isso pode ir isso pode é que tipo de resposta se espera porque você se pergunta isso quando você se pergunta isso você está acionando a luz que são adormecidas dentro de você da sua própria autoconsciência do seu autoconhecimento tá mas é importante que você saiba que tá tudo interligado ou seja é vou te dar um exemplo prático de resposta que eu já tive para perguntas como essa para que você entenda como que funciona isso bom digamos que nessa neste mesmo exemplo é você se pergunte né estou com essa dor na lombar então estou com me sentindo tenso na lombar e está me causando dor então como que é o que precisa o que está precisando de atenção que atenção para o que que tipo de atenção e para o que eu devo dar mais atenção diante disso é um exemplo um exemplo que já me aconteceu a resposta aqui pode ser simplesmente uma palavra você se lembra do trabalho pode ser uma imagem também tá mas é pode ser assim trabalho uma palavra ou a imagem de você trabalhando e aí tem os caminhos para você entender isso porque um caminho comum é você considerar assim a então significa que a minha postura o meu jeito de fazer as coisas muita preocupação no trabalho então é isso né é essa uma visão mais mecânica né mas digamos cartesiana dessa resposta que veio mas é se estamos falando de significado e de atenção nós vamos com um ambiente de conhecimento de consciência um pouquinho mais profundo então não é errado pensar tudo isso que se pensou nesse primeiro exemplo em relação ao trabalho mas a questão é trabalho trabalho precisa de atenção que tipo de atenção o meu trabalho está precisando e aí vão pintar coisas do tipo tipo eu gosto do meu trabalho ou não gosto é eu estou bem com o meu ambiente de trabalho ou não estou o que o meu trabalho significa para mim ele significa muito e eu não consigo administrar todo esse significado dele isso gera tensões no corpo inclusive essa específica que está me incomodando neste momento né é o meu trabalho eu vejo ele como então uma questão aqui para ficar no exemplo é quando você manda para você tem essa compreensão do seu trabalho digamos vinculada a muita dor muito sofrimento como se o trabalho fosse é um castigo então o seu corpo e um castigo necessário então seu corpo vai se orientar também dessa maneira e ele vai aceitar o castigo então por mais que você decore posturas adequadas aí você fala assim não eu vou me obrigar a sentar na postura certa isso não é atenção isso atenção isso atenção bom então você acredita que está dando atenção mas você está dando mais tensão ainda né então a questão é é cuidar do corpo é cuidar do corpo mas primeiro o trabalho tem que ser algo melhor que isso porque se o trabalho for um castigo seu corpo entende sua mente entende sua alma entende como castigo e se ele é esse castigo seu corpo vai ser castigado e se o trabalho não é um castigo se você quer melhorar o seu corpo o trabalho não pode ser um castigo o trabalho tem que ser outra coisa você precisa ressignificar o seu trabalho se não não adianta tomar remédio você pode tomar vários remédio você vai precisar de doses cada vez mais fortes e os tratamentos que são ótimos são valiosos não vão surtir o devido efeito ou vão surgir excelentes e efeitos temporariamente e vai dar defeito de novo e de novo e de novo porque a questão crucial aqui não é simplesmente o jeito que você faz mecanicamente é esse jeito como resultado de uma concepção uma concepção ruim do trabalho que gera uma compreensão ruim do uso do corpo durante o trabalho então uma compreensão nova do trabalho ela vai agregar uma nova dinâmica dentro do universo da execução do seu trabalho e o seu corpo vai reagir de forma diferente esta é a atenção aí o seu corpo se organiza diante de uma nova sabedoria de uma nova compreensão com outra vitalidade porque neste cenário o trabalho traz vitalidade e conforto se você diz isso para si mesmo ao trabalho traz vitalidade e conforto seu corpo busca essa vitalidade esse conforto no trabalho ele vai fazer tudo que se requer porque essa compreensão que você tem trabalho então quando você se organizar posturalmente você vai naturalmente você vai naturalmente buscar isso agregando a conhecimentos do que é a postura física adequada de de autoconhecimento corporal específico aí sim vem todo esse trabalho mecânico funcional e também mais cartesiano como eu disse né mas é uma abordagem mais uma abordagem mais pragmática no sentido físico né mas a gente ficar só nessa abordagem pragmática o problema não não tende a se resolver ele ameniza muda de lugar né até que um belo dia a gente se sente vítima do trabalho né e isso não deve acontecer nós estamos sendo vítimas principalmente da nossa falta de atenção é isso e aí